Round 1 Melhorzinho da Norte CMK na casa Nas ruas do Nas ruas do Nas ruas do Rio ouvi tudo E tudo que eu vendo ainda não é nada Hoje tá fácil de ser nós Minha mãe tá ficando assustada É tanto flash onde nós brota Que eu não tô sabendo o mapa onde olhar É tanto hate que tá puto Porque nós acerta até querendo errar Foi nessas praça que nós fez história A meta é zero esse jogo da vida Tô preocupado com o que eu tô seguindo Com quanto nós ganha e com quantas curtidas Nós que fizemos essa cena frustrada Eu sei que vive essa porra é tua sina Mas pela saco tem que ser cobrado Mas fico tranquilo eu sei que a vida ensina Se o beat vira eu te viro do avesso Se você vira se mostra um comédia Se a gente vira nós levanta os nossos Mas pra ter mídia eu não vou fazer média A nossa história tu encontra na rua Tu não vai achar se jogar likepédia Bate de frente com a tua falsidade Pra ver se não vira filme de tragédia Piada boa no momento sério Por acaso te irritas E eu sendo julgado por quem? Critico os moralistas Mais uma rima minha vale toda uma vida inteira nas pistas Pergunta isso pro menor que faz assim Blade de Caxias Enche o cu de maconha Só que depois fala merda A real é que panela é ruim mesmo pra quem tá de fora dela Bota o nome na batalha pra ver se eu não te esculacho facinho Já viu Dragon Ball Z faz assim Tim é o super noiadinho Vocês não tem mais flow nem mais rima Nem mais R.A.P Na verdade vocês tem uma coisa a mais Tem mais que se fuder Não são bom na vida Bom com as mina Bom em nada A única coisa que vocês tão bom mesmo É só pra entrar na porrada Tava lembrando da última vez Que empolgadão o que comete um erro Foi quando tava na cama de casa Sentindo uma dor no meu ovo esquerdo Aí eu fui no consultório E saí entrando de qualquer jeito Depois eu soube que era advocacia E ali era uma sala de direito Make-up Iphone Blogueiro Tik Tok OnlyFans Peitão Silicone Silicone Nós não tem nada em comum Nós não tem nada em comum Nós não tem nada em comum Pega a braba e bola mais um Tu fuma pendrive eu só fumo balum Na minha foto piranha da Zoom Esses menor da internet já já tão lançando o corte do jaca no cu As partes da sul me amam Os playboy da sul tem medo de mim Eu cuido da minha grama Quero que se foda do vizinho Ela encontrou tudo em mim Parece que eu sou o Google Ela mamando minha rola Eu me sinto cup nudo Tipo Naruto Esse balão eu aperto o duplo Tipo charuto O meu perfume exala muito Tô com tiranos tu Nego eu tô lucrando muito Quero um milhão Fazendo essas barras sujas Nego vê se não me aluga Eu tô de plantão Nessas ruas hoje ela me chama de The Boys Eu não tenho culpa se seu disco foi um flop Mantando respeito na baixada e pela norte Sua maior vivência foi vomita pela Void Um real nego sem papa na língua Guardo na manga uma carta coringa Só quando eu olho pra bunda dessa vagabunda Eu vejo o melhor lado da vida Pelas esquinas fechando o negócio Bandido fake e cover do Pinoc Camisa derto jogando igual Totti Empilho taça igual Carlante Elote Tá tudo bom? Fé na missão? Caixa tá valendo o mar de um barão? Só de Guedin no beat do Marcin? Ela só quer o poderoso chefe Tem alguns mano que falta caráter Mas se eu ligar vai sobrar disposição Cê tem uns mano que fala na net Mas no tempo ruim vai te deixar na mão Cê tem uns mano que fala na net E eu tenho uns mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano Cês tão fodidos Rei das batalhas de rima Sempre muda o clima Me chamem de Glocka no travo Quando os cria me vê passando Parece NPC Johnny o brabo! Johnny o brabo! Rojos que vendem músicas Que não dependendo quem for pra fazer o que quiser Memes viralizando enquanto o rap De verdade luta pra ficar em pé Fizemos um império pros que ainda viria Pena que chegou esse esfolgado Que tudo que eles tem é preguiça É agunha pintada e delineado Sou geração hip hop Vou ser geração tiktok Mé geração criou drip A sua só rima no drop Falso, mentiroso, puta mercenária Pronto, acabei de te descrever Realmente maquiagem é pra quem quiser Mas o rap não é pra você Pela essa músicaح Antes da música Foi, né? Hoje